No intervalo da notícia, está aqui na BR, está também ao lado de um pai lutado, que é difícil falar nessa hora, até pra gente também, é o Pedro Faria que teve seu filho ontem, foi uma vítima aqui desta BR. A importância hoje e também a população abraçou essa causa, né Pedro? É verdade, né? Então nós estamos aqui hoje sem muitas condições de falar, mas nós estamos aqui pra quê? Pedir ajuda a esse povo, povo que pode fazer alguma coisa pela nossa população, principalmente a população que mora, as famílias que moram aqui na beira do Asfalto, BNH, Vila Esperança, Vila Iguaçu. E não é fácil, isso aqui não é porque aconteceu com meu filho, isso aqui desde 92 vem acontecendo, que eu me lembro que uma família perdeu uma moça, uma menina, quase da idade do meu filho, que nem eu perdi antes de ontem. É doído, doído pra família, eu sei, passei por isso antes de ontem com meu filho, perdi o filho que eu amava tanto, a gente não tem muitas condições de falar. Por isso que a gente, nós, a população, tomamos uma atitude em fazer esse protesto pra que as pessoas responsáveis possam fazer alguma coisa, porque até hoje não fizeram nesta BR, que tenha um pouco a mais de segurança, porque aqui não tem segurança nenhuma. Pai que perde irmão, mãe que perde filhos, perde primos, perde vizinhos, perde, será que tem que morrer aqui um deputado? Será que tem que morrer um governador aqui? Nesta BR aqui é onde tem milhares de famílias morando pra poder resolver alguma coisa? É triste, é triste, eu não tenho palavras. E hoje, eu sei dizer que se custasse um milhão de reais pra fazer isso daqui, isso daqui, fazer com que não morresse ninguém nesta BR, eu se eu tivesse condições, tivesse dois milhões, eu daria. Porque meu filho que morreu ontem ontem, nem com cinco milhões de reais alguém hoje pode chegar e pode me pagar o meu filho, ou até mesmo com cinco milhões de reais pode minimizar. A minha dor e dor de centenas, milhares de pessoas que sofreram junto no enterro, no velório do meu filho, do Guilherme, que chegou a falecer na hora em um acidente aqui na BR. Aqui na Vila Esperança, em frente ao restaurante Iguaçu, é triste pra nós, é triste eu estar desabafando, falando hoje isso, mas infelizmente a gente tem que falar. E a vida é assim. Então, é o que eu tenho a dizer. Gente, por favor, as pessoas que podem ajudar, que essas pessoas sabem quem é, os responsáveis, e que tenham condições, e que ganham pra isso, e que cobram os impostos, que façam alguma coisa pra gente. Que fica realmente esse recado, como a gente tá sentindo a tua dor, a gente também sente essa dor, pra que as nossas autoridades, sei lá quem seja, sem citar nomes, né, mas que façam alguma coisa, né, Pedro? É verdade, que façam alguma coisa, porque eu, vendo a dor, o sofrimento que eu estou sofrendo hoje, eu não desejo pra nem um cachorro que derava um ser humano. Eu rezo, o que eu posso fazer é rezar pelas famílias aqui, pra que não aconteça mais como aconteceu com a minha família, com o meu filho, pra nenhum pai, pra nenhuma mãe que tenha essa dor que eu tô tendo hoje. Tá aí para o intervalo da notícia, a dor de um pai, reporte Hélio Corrudo.